E então, o que aconteceu? O mundo acordou. Pronto, depois o que nós vamos fazer? Vamos começar. A gente vai fazer o que aconteceu. Se eu gostar do que o importante para o mundo é a chuva da primavera. A gente vai ter que participar de ser dos animatórios de Órbidos, a capital mundial do livro. E... E... Pau a mamãe. Tá igual que... Su... E igual. Cê... 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 Só, cê... 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 Cê.... Cê... Cê...